Eu vejo em cada cristão um semblante dançar E tanto clamar Parece que as orações não passam do teto E a Deus não chegar Em tudo pedindo adeus Poder lá do alto para suportar Os dias travados em lulas Parece que elas não vão passar Tudo passa Tudo passa Os céus e a terra também vão passar Tudo passa As promessas de Cristo não vão passar Eu vejo em cada criança Sem vontade alegre e muito fulgur Vivendo o presente e momento Não pensa o futuro nem o que passou Seus dias são como a rosa Vestida de espinhos gerando uma flor Cozando a existência da vida Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa As promessas de Cristo não vão passar Eu vejo em cada nação O ardente desejo de paz O ardente desejo de paz consegui O ardente desejo de paz O ardente desejo de paz As promessas de Cristo não vão passar Tudo passa Tudo passa Tudo passa O céu e a terra também vão passar Tudo passa Tudo passa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL